Vitor da Conceição Soares, o assunto é o Palácio Governo. O governante informa antes que a companhia Santos, que é a Estimação de São Catac, que é o governo de Rua Ruanulú Resinrua, que é o governo de Rua Ruanulú, que é o governo de Rua Ruanulú. Também o governo do Timor-Leste é o companhia que mantém a Tassi Timor, que é o governo de Rua Ruanulú, que é o governo de Rua Ruanulú Resinrua. Mas nós fizemos o contrato de 2020. E então o governo de Rua Ruanulú kän usualmente o contrato de Rua Ruanulú. E o governo de Rua Ruanulú é o preto de cumprir o calendário estabelecido. Quando radicalmente seolsou em 2020, a gente pôde Rua Ruanulú. Então, o governo, a companhia, o governo durou para manter o René Bá e tiramos o plano para a perfuração da rua Catolo. A torneia, a torneia, o potencial e a potência de dia para ele produz na fase em 2022. A cidade se mantém em René Bá, cumpre-se no calendário e somos comprometidos para continuar a sair do lucro do Estado. Entretanto, o contrato entre o governo timor-leste e a companhia Santos, o Brasil, se remata e atina a Né. Jacinta Gonçalves, Aniceto Leite, Jemén.